Pelos lados do handball, a equipe de handball feminino de Ponta Grossa venceu o Castro na sua primeira apresentação. Nesse domingo, Ivaí também derrotou o Castro, que está fora da competição. Nessa terça-feira, o handball feminino de Ponta Grossa decide a sua sorte e também o título da fase regional dos Jogos da Juventude contra a cidade de Ivaí. O vitorioso viaja para a fase final. Vamos ver como foi o handball masculino. O handball masculino de Ponta Grossa tem aproveitado a qualidade de trabalho e experiência dos jogadores do Colégio Marista para ser bem representado dentro dos Jogos da Juventude do Paraná. O time é dirigido pelo técnico Sandro Delara e vem sendo campeão regional já há alguns anos. Infelizmente, na fase final, a equipe tem perdido em detalhes e nesta temporada, mais uma vez, chega para tentar uma vaga na Divisão A do Jojups de 2018. Na regional desse ano, o único adversário foi Castro e, por isso, o campeão saiu na melhor de duas partidas vencedoras. A estreia da equipe aconteceu no domingo pela manhã e os pontagrossenses começaram arrasadores, chegando a fazer 8x0. Depois, Castro estabilizou o confronto, mas a diferença já era grande e o primeiro tempo terminou em 16x9 para Ponta Grossa. Essa equipe está junto há muito tempo. Ela está com a base do Marista, até pelo fato de toda a situação da fundação ter duas semanas antes do jogo, a gente ter definido quem era o técnico realmente. Então, a gente não teve muito tempo de chamar os outros colégios, os outros atletas para estar compondo a nossa equipe e treinando junto. Então, como a gente não tinha muito tempo, a gente teve uma situação de pegar a equipe que estava mais treinando, que saiu mais para jogos, que foi a questão da base do Marista. Mas eles estão jogando desde 9 anos, 9, 10 anos juntos. Então, tem uma vantagem técnica até maior de ter uma experiência de quadra. Então, parece que nós estamos em um caminho bom. Agora, classificando, nós temos que jogar esse jogo, tem jogo amanhã ainda, aqui na fase regional do Juventude. Mas, classificando, a gente consegue estruturar melhor para o final de agosto e a fase final. Você tem um time fisicamente muito forte, né? É uma situação que aconteceu uma coincidência com o trabalho positivo que vem sendo feito. Em classificando na fase regional aqui, como é que você vê Ponta Grossa dentro da divisão, no caso, para a fase final dos Jogos da Juventude? Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de brigar pelo título da fase do B. A gente sempre vai para brigar, né, Benio? Mas, assim, eu acho que a nossa equipe, tecnicamente, está muito boa. Se Deus quiser, não tiver nenhuma lesão durante a competição. Uma coisa que aconteceu ano passado, né? A gente perdeu um grande jogador nosso e a gente não estava esperando isso, né? No começo da competição, da fase final do Juventude de 2016. Mas, se não tiver nenhuma lesão, nem nada assim, eu acho que não vamos brigar para subir para A com uma equipe forte. Principalmente na defesa, muito forte. No contra-ataque, muito forte. Eu acho que nós temos uma grande chance de subirmos para A em 2018. Você tem aqui um time que, coletivamente, joga muito bem. Isso deve ser a todo esse trabalho que você vem fazendo há anos, não só dentro das competições locais, mas a questão de, principalmente, você estar disputando os principais campeonatos do Paraná, inclusive alguns internacionais. É, então, essa equipe que está jogando, uma grande parte dela foi para a Europa, né? Em 2015 jogar lá, né? Nós estamos com um projeto agora, lá no colégio de 2018, novamente para a Europa, né? Para a nova safra agora subir e ter a experiência de uma competição forte, que é a competição da Europa, né? Então, a gente, eles começam a ter uma outra visão do jogo, né? Com mais calma, com mais bagagem adequada, né? Então, isso vai ajudar bastante a gente nessa fase regional e, principalmente, na fase final daí. A gente joga, eu, pelo menos, jogo desde os nove anos. E o time que eu fui campeão Paranaense em 2010 é o mesmo time até agora. Eu jogo com todos os que há. A vantagem que vocês levam aí, de repente, numa classificação para a fase final, como é que você vê a perspectiva do time de vocês? Nosso time é muito unido, desde pequeno. E a gente vai ganhar os jogos, vai se dar bem, se a gente for unido até o final e jogar um com o outro. Jogar um respeitando o outro, um colaborando com o outro. Por enquanto, tudo está dando certo aqui para vocês saírem como campeões da regional, né? Sim, sim. Graças a Deus está dando tudo certo. Estamos ganhando o jogo agora contra a Castro e, se Deus quiser, vamos para a fase final. Na segunda etapa, Ponta Grossa administrou a diferença e, com boa dose de maturidade, chegou à vitória por 35 a 23. O título da fase regional estava, então, a uma vitória sobre a mesma equipe de Castro. E essa vitória veio nesta segunda-feira. 33 a 20, segunda vitória consecutiva do time de Ponta Grossa, classificado para a fase final.